Dá até calor. Pode, Gigi? Pode. Vamos lá. Bate-se tudo. Só que eu quero ser muito. Bate-se tudo. Ó. Vamos cantar a página 1. Virou a página? Vocês vão chegar no sistema prescrito ao 1, certo? Prescrito ao 1 dentro de uma bolinha, entende? Procura na página 1, onde está o 1? No todo, no terceiro sistema. Virido no macho, em cima vocês vão cantar a aula. A aula tem que ser muito triste. Esse vai aí, esse vai aí, esse vai lá. Esse vai aí, vai voltar no menor. Tá? Não vai ser fácil. Bom, a volta não vai ser fácil. Já pode estar. Quando está o 1, viu? Certo? O aminou, onde está o 1, né? Todo mundo se encontrou, gente? Depois vai ficar. Eu não sei que música nós estamos cantando. Não, porque depois fica assim. Eu não sei qual é a música. Não, não. Pode? Pode. Mas a gente vai precisar, hein? Se você quer fazer um teste, tá, gente? Posto? Começa. Tem uma coisa aqui, o baixo errado, naquilo que era. Segundo os pontos. Com o passo 12 mesmo. Com o passo 12. Com o passo 12. Com o passo 12. Com o passo 12. A 11. Não, a metade não é a 11, não. Viu? É tira e direita. É um compasso 11, 12, 13, 14. Tá bom? Vamos tentar? Podemos? Podemos. Bom, a gente vai para contar o que a gente tenta a mesma coisa, né? Então, uma notinha do tenor. A gente vai para contar. É um compasso 11, 12, 14, 14, 15, 15, 15, 15. E a gente vai para contar. Quando a gente puder que a gente ia fazer. É um compasso 13, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 18, 19, 19. Amém. 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 Amy. Amém. One coming is with you. And now in a quarter... De novo, vai assim, faz isso, de novo, agora vai assim, vai, e agora vai fazer, em um, vai, vai em cima, vai em cima, no topo, fininho, vai, isso, né? Mas, fininho, joga essa voz no falsete, tem que pensar, o que é falsete, faz uma voz falsete aí pra mim, quem vai fazer voz falsete? Vai assim, vai assim, vai assim, vai assim, vai assim, vai assim, vai aí, Samira, o que é uma voz de falsete? Faz aí, fininho, chega, 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 são as meninas, faz isso, tá? Mas, faz o coragem, não pode voar, não vai, 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 um, dois, três, quatro, Então, essa nota, é a do, vai assim, no Largo, já, e o Lai, é isso, mais fininho, fininho, ao ceteia, é pra mim Isso Agora tem que fazer certo Vai em cima É aguda Vai Tenta não pronunciar tanto na letra Tenta fazer uma coisa mais ligadinha Para sair mais sonora Vai Iberave e Mulare Iberave e Mulare Três, quatro Então vocês insistem em fazer isso aqui Estão fazendo isso Vocês não sabem a diferença de diferença? Isso é certo Não, não é pra cantar Isso é certo Isso é errado Percebe a diferença ou não percebe? Qual que é o certo? Então faz o certo É, faz o seguinte Vou mandar com a gente Tenta no grave O de vocês lá Vai De novo Vai Canta assim Um Dois Três Quatro De novo O de novo Então você canta assim O de novo Não é? É isso aqui A cabeça de vocês tem que fazer isso Para acertar isso Faz também com vontade Agora faz lá em cima Vamos tentar ver se melhor Abre a boca Fica de pé Fica de pé Abre o tocão Abre a boca Abre o tocão Tem a minha goela 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 Campainha Um Dois Três Quatro Três Quatro Isso Não esquece mais Tem a minha goela Tem que ser sentado Deitado De pé No banheiro No banho No banho Resumo Tem que ser Tá bom Tá? Sentou Vai 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 Tchau.